Cerca de 70 alunos da Escola de Educação Básica Euclides da Cunha, localizada no bairro Nereu Ramos, participaram do programa que é promovido pela Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. O programa, instituído em 2010, tem como objetivo principal aproximar os jovens do poder legislativo e proporcionar uma vivência prática do processo democrático. Durante a visita, os estudantes assistiram a uma palestra que abordou temas essenciais, como as atribuições dos poderes legislativo e executivo, o funcionamento da Câmara e o papel dos vereadores. A importância do voto consciente e do exercício da cidadania também foram destacados, reforçando a relevância da participação política desde a juventude. Com caráter educacional, o programa Câmara.com.vc tem se consolidado como uma iniciativa fundamental para a formação política dos jovens de Jaraguá do Sul, promovendo a interação entre os estudantes e o poder legislativo e incentivando o exercício da cidadania. Legenda por Sônia Ruberti